Música Estamos aqui direto do São Paulo Boat Show Mesmo ainda antes do término do evento conseguimos atingir a nossa meta de vendas E a gente está muito satisfeito com o resultado do evento Esse ano a gente trouxe a 27 cabinada, que é o nosso lançamento Menor barco cabinado do estaleiro, casco geração 4 Mas realmente o que está chamando a atenção esse ano no Boat Show É a 33 HT com lift hidráulico Esse barco está sendo muito procurado pelo fato de ser o menor barco com teto HT do mercado Além do mais, a nossa 50 pés, que realmente está despontando com o melhor custo-benefício do mercado Convido todo mundo também para conhecer o nosso Instagram oficial É o lanchas.coral.oficial Curte a nossa página que você vai ficar antenado nas novidades do mercado que a gente está sempre postando lá Música 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 Música